Eu penso que há uma gigantesca, uma enorme, uma brutal modificação, desde que o nosso sistema de organização da profissão se estabeleceu na década de 30. A realidade sobre a qual intervimos, e pode parecer que, para muitos que estão há pouco tempo na prática profissional, são pessoas de 30, 40 anos, pode parecer que há muito tempo isso, mas eu afirmo que não é tanto assim. 60, 70 anos, 70 e poucos anos para cá, houve uma mudança absolutamente radical no nosso ambiente brasileiro, que fez com que o nosso Brasil urbano passasse de algo como 8 milhões a 10 milhões de brasileiros morando em cidades, a 175 milhões, como temos hoje. E não apenas isso se deu de um modo contínuo, como deu explosivamente ainda nas últimas décadas. Mas isso já não ocorre mais. A expectativa dos próximos tempos é de estabilidade demográfica, provavelmente o Brasil não ultrapassará 220, 230 milhões de habitantes, as cidades ficarão em torno de 200 milhões, 210 milhões, isto é, é uma realidade razoavelmente previsível, comparando com a realidade que a minha geração viveu. Eu digo isso porque essa dimensão tão gigantesca que ocorreu no Brasil se deu no meu tempo de vida. Isto é, o que se concebeu como arquitetura e nos fez constituir nossas instituições lá nos anos 40, nos anos 30, 40 e 50, onde se defendia determinados conceitos muito claros de como intervir, na construção do espaço, isso se alterou substancialmente no meu tempo de vida. Não apenas do ponto de vista conceitual, mas do ponto de vista do volume produzido e do território ocupado.